Hoje o dia é mesmo, hoje o dia é mesmo Carina fica no cesta, que o outro fica todo mole Menina fica no cesta, que o outro fica todo mole É uma dança que não pode, 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 pode É uma dança que não pode, não pode, não pode, pode, pode Olha a galera, mole, 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 mole Olha o menina, mole, mole E ninguém vai amadar Porque sexta-feira fila Vai desfilar Ela não pode, ela não pode Vai, 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 vai Vai sorriso nela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Explode, explode o coração A maior felicidade Ele não quer se deu Outras vidas, sacudindo Explode, explode o coração A maior felicidade Ele não quer se deu Outras vidas, sacudindo Explode o coração Olha, olha, olha Olha, olha